Você tá vendo essa pessoa? Essa foto foi tirada 5 anos atrás na Cracolândia de São Paulo. Agora você tá vendo essa mulher? O que essas duas pessoas têm em comum? Elas são a mesma pessoa. Essa é a Silvia em 2012 e essa é a Silvia hoje. Como é que pode? Você vai entender agora. Silvia vive no Rio de Janeiro há dois anos, mas ainda não tinha conhecido a praia. O que você sabe de Copacabana? É, acho que é a música. Copacabana, princesinha do mar. Eu tô na praia. Tá na praia? É, na praia de Copacabana. Os pés conhecem a areia. Depois, o mar. Uma saudade. Você deve estar se perguntando por que a gente mostrou a dona Silvia vindo aqui à praia de Copacabana. Mas depois que eu contar a história dela, você vai ver que agora, depois dos 60 anos, é que ela tá aprendendo a ver o lado bonito da vida. Esse mundo é muito bonito. O mundo de Silvia foi por muito tempo sem cores, nem beleza. Ela vivia na Cracolândia, no centro de São Paulo, uma região que ela conhece desde muito pequena. Você foi morar na rua com 9 anos? Com 9 anos. Eu era também um daqueles meninos de rua. Virou assaltante. Acabei virando chefe de um desses bandos, ao decorrer do tempo. Com quantos anos? Ah, eu já devia ter uns 13, 14 anos já. Aos 18, foi presa e condenada. Eu tinha oito processos, eu fui condenada nos oito. Por oito assaltos, a mão armada? Nos oito, é. Foram 25 anos na cadeia. Ao sair, ela só conseguiu trabalho no tráfico. Foi quando eu me viciei. Fui fazendo craque. Me joguei na droga e aí foi a derrota total. Depois dos 40 anos de idade, Silvia se perdeu nas drogas e na Cracolândia. Você acredita que essa aqui era a Silvia? Nem parece a mesma pessoa. Irreconhecível. Ela tinha até um apelido, a Bruxa da Cracolândia. Nós voltamos com Silvia ao lugar onde ela passou 14 anos. É verdade que te chamavam até de bruxa? De bruxa é, já me chamaram. Parecia uma bruxinha, né? E andava muito com a cara fechada. A virada na vida da Silvia aconteceu há quatro anos. Deus é misericordioso. Ele mandou um anjo. Ela apareceu nas minhas costas. Ela veio devagarzinho. E quando eu virei pra ela, ela me deu um abraço e eu fiquei pensando. Falei, como que uma pessoa branquinha, bonitinha, dos olhos verdes, tem coragem de abraçar uma pessoa como eu? O anjo da Silvia se chama Fernanda. Ver ela sentada naquela situação era muito doloroso. E aí eu queria entender o que é que acontecia pra que uma senhora daquela idade estivesse jogada naquela situação. O que é que ela te trouxe com esse abraço? Ela me trouxe esperança. Ela me deu vontade de viver, de ficar em pé. Depois de sair das ruas da Cracolândia, a Silvia veio pra esta casa, a Casa Rosa, onde acontece a primeira fase do tratamento. E ainda hoje, a história dela serve de inspiração pras outras mulheres que estão internadas aqui. Aqui, na missão religiosa, Silvia passou a se cuidar, a se divertir, completou o ensino fundamental e o médio e não parou por aí. Ela se tornou um referencial porque ela está na faculdade agora, ela está estudando, ela tem conquistado um espaço muito bacana. Silvia hoje é aluna de teologia no Rio de Janeiro. Seu sonho é ser missionária e ajudar outros como ela. Eu quero ajudar, mas eu quero aprender. Eu quero dar porque eu estou recebendo muito. Mas o que a ex-moradora de rua tem hoje já é uma conquista. Eu consigo sentir o que é ser, ter paz. Eu tenho essa paz hoje. Eu só não sei explicar ela. Mas o que eu tenho, eu tenho. A paz de contemplar o mar à vontade. Isso que eu mais quero no meu mundo é que as pessoas descobram que é bom viver. E viver bem. E o tempo de bruxa, nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Sol, aticopa, capana, eu hei de amar.